Uma das maiores perguntas que ficou no trailer de Deadpool 3 é simplesmente uma coisa que não faz sentido algum, porém no filme do Deadpool faz bastante, muitas pessoas não vão acreditar o porquê, simplesmente no começo do trailer, a AVT aparece ali e pede uma ajuda pro Deadpool, pra ajudar eles e eles se tornaram messias da Marvel, salvar a Marvel, ser o Jesus da Marvel. Cara, logo depois o Deadpool tá matando vários agentes da AVT, maluco. Como assim? Que história é essa? Por que que o Deadpool vai simplesmente trair a AVT e matar a AVT, cara? Por quê? Por que disso? É isso, é essa pergunta e é essa coisinha que fica na nossa cabeça que eu vou tentar responder nesse vídeo aqui. Se você não tá ciente, que é o primeiro vídeo que você tá vendo aqui no canal, eu já fiz diversos vídeos incríveis de teorias insanas, de detalhes, referências, easter eggs sobre Quarteto Fantástico, Deadpool 3, Universo Marvel, super-heróis, então, maluco, só se inscreve aí no canal, não custa nada. Abaixa um pouquinho a tela, dá um cliquezinho no se inscrever e um like que vai ajudar a gente pra caramba. Já me liguei onde você quer chegar, sensei. Obviamente que no começo de toda essa história aqui, cara, Deadpool 3, Wolverine, vai contar com uma parada multiversal. O próprio Kevin Feige já chegou aí falando que ele quer transformar o Deadpool 3, Wolverine, em um filme como se fosse Homem-Aranha No Way Home. Só que em vez de ser do Universo Sony, na verdade ser do Universo Fox. Pra quem não sabe, Kevin Feige esteve envolvido aí, antes de entrar no MCU, é envolvido em todos os filmes dos X-Men desde o começo, assim também como dos filmes da Sony. Então, é obviamente que quando ele tá criando o Universo dele, e agora ele tá meio que reunindo todas as suas joias do infinito e comprando tudo, ele tá querendo fazer uma referência, uma dedicatória. Até porque depois dessa saga multiversal, vai vir aí um novo Universo Marvel com todo mundo já lá dentro. Com X-Men, com Mutantes, com Vingadores, com Homem-Aranha, todo mundo já tá lá dentro do Universo Marvel, depois da saga multiversal. Então ele quer aproveitar essa saga pra dar essa dedicatória, essa referência, agradecimento a esses outros universos. Deadpool 3 é o filme para ser um agradecimento para todos os filmes dos X-Men. Obviamente, o porquê o Deadpool. Minha gente, o Deadpool no segundo filme, ele já apareceu lá atacando o terror pelo multiverso inteiro, já falei isso aqui outras vezes em outros vídeos do canal. O cara pega simplesmente o relógio do Cable, que tem a capacidade de viajar no tempo, e acaba viajando no tempo, na sua linha do tempo ali, no seu Universo, e alterando diversos acontecimentos. Ele traz de volta a sua esposa, que acabou morrendo. Aquilo ali, cara, trazer uma pessoa de volta à vida, alterando o passado, isso aqui gera uma nova ramificação, uma nova linha do tempo gerada a partir desse momento. Só que o Deadpool não faz apenas isso, ele vai muito mais além. Ele não salva apenas a Vanessa, ele vai lá e salva diversas pessoas que faziam parte da sua tropa ali, da X-Force. E a AVT tá aparecendo aqui agora pra não cobrar uma justificativa do Deadpool do porquê que ele fez isso. A AVT não tá ali mais pra prender pessoas que acabam mexendo com o multiverso. A AVT quer deixar agora, neste momento que o Loki tá lá cuidando de tudo, com a B-15 e o Ouroboros, eles querem deixar o multiverso vivo. Ramificações e universos surgem ao infinito, a todo instante. Então eles não tão ali pra prender o Deadpool, culpar o Deadpool, ou querer resolver esse problema que o Deadpool acabou criando. Não, isso aqui já não é mais um problema, porque o multiverso é pra existir mesmo. Loki tá lá segurando todas as pontas possíveis pra deixar tudo isso aqui ser permitido acontecer mesmo, cara. A parada é, agora não é destruir o multiverso que a AVT trabalha, a parada agora é deixar o multiverso vivo que a AVT trabalha. E se ela apareceu aqui pra pedir uma ajuda pro Deadpool, bom, a missão dele tem a ver com salvar o multiverso, salvar universos. É por isso que no trailer ele fala que ele vai ser o Jesus da Marvel, ele vai ser o grande salvador. O universo Marvel não é só a linha principal não, o universo Marvel é todo o multiverso. Então ele vai ser um salvador no multiverso, um herói entre os heróis. A hero among heroes, o herói dos heróis, podemos dizer assim. Porque o trabalho dele não vai ser apenas matar um vilãozinho de um universo qualquer. O trabalho dele vai ser simplesmente resolver as incursões, que são simplesmente eventos que destroem universos. As incursões estão ali pra justamente destruir tudo mesmo. A missão que a AVT tá pedindo aqui pro Deadpool fazer é simplesmente o seguinte. A grande vilã desse filme vai ser a Cassandra Nova, irmã gêmea do professor Xavier. Ela vai simplesmente estar controlando o Elioff. Aquele monstro gigante, aquela entidade criada pelo aquele que permanece, que está no vazio no fim de tudo, aonde destrói todos os universos. Ela pode pegar simplesmente uma tecnologia da AVT, de abrir portal, e simplesmente entrar em vários universos e ir destruindo esses universos com o poder do Elioff. Ela tem o poder do Xavier. Ela consegue controlar pessoas. O Xavier conseguia parar numa cidade inteira, deixar todo mundo estático. Ele conseguia conter o poder da Fênix Negra dentro da Jean Grey. Cara, ela vai conseguir controlar o Elioff tranquilamente. E através disso, destruir diversos universos. É pra isso que a AVT pediu ajuda pro Deadpool. Impedir que ela destrua mais universos. Ser o salvador. Ser o Jesus da mar. Salvar o universos. Esse é o grande trabalho do Deadpool. Ser um herói entre os heróis. Só que aí, por que que o Deadpool vai simplesmente chegar lá e começar a matar uma galera da AVT? Isso aqui não faz sentido. Na verdade, faz sim. Bom, é uma teoria minha. E eu acredito que faz sentido. Você vai ter que me falar aí embaixo nos comentários, depois que terminar esse vídeo aqui. Enfim, o meu planejamento aqui, a minha teoria que eu tenho do por que que vai fazer o Deadpool simplesmente começar a matar diversos soldados da AVT, logo após ele ser recrutado pela AVT pra fazer uma missão pra eles, é a seguinte, muito provavelmente o Deadpool e essa tropa aí de soldados da AVT vão atrás de variantes do Wolverine, de outras variantes pelo universo. Então o Deadpool vai tentar encontrar uma variante do Wolverine pra conseguir fazer essa missão. Uma missão que eles precisam enfrentar o Heliof sendo controlada pela vilã. Uma tropa de heróis ali que precisam ser imortais. Deadpool tem um fator regenerativo ali imortal. Wolverine também. Ele vai pedir assim, então beleza, faço a missão, preciso do Wolverine. Preciso de um colega, de uma equipe. Não vou conseguir fazer isso aqui sozinho. Ele vai viajar em outros universos e é nessa busca por um Wolverine que ele não vai conseguir encontrar o Wolverine perfeito, interpretado pelo Hulk e Jackman, que vai acabar encontrando variantes do Wolverine interpretados por outros atores, que não é o que ele quer. Vai acabar nessa busca junto com os soldados da AVT, um deles pode acabar falando. Ou o Deadpool pode acabar percebendo. Ou uma dessas variantes pode acabar falando pro Deadpool. Simplesmente o seguinte, ele vai acabar descobrindo que na verdade o seu universo em que ele vivia já foi destruído. Já foi completamente apagado. A Vanessa já morreu. Todos os seus amigos, sua família já foram mortos. Por quê? Dentro do vazio a gente vê a logo da Fox Studios, que representa o universo Fox. O universo Fox já foi destruído. Por quê? Os universos estavam simplesmente criando uma incursão entre eles. Quando tem X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, eles estão em um universo criando uma nova ramificação. E um personagem fica ali, o Wolverine fica nesse novo universo. E o Wolverine com a mente de outro Wolverine, ele tem uma assinatura temporal de um outro universo. Criando uma incursão com o primeiro universo original dos X-Men, com um novo universo dos X-Men aonde Deadpool vivia. E a partir desse universo, Deadpool também criou uma ramificação pra viver em um universo aonde a Vanessa e a sua família e a X-Force estavam vivos. O que não devia acabar acontecendo. E o Deadpool que pertencia a esse universo dos X-Men novos, estava vivendo em outro universo, deixando rastros. Criando uma incursão nesse novo universo com o universo dos X-Men novos. E esses universos dos X-Men novos criando uma incursão com o universo original, por causa da leitura temporal, mental, do Wolverine ali, depois de Dias de um Futuro Esquecido. Essas três incursões acontecendo, destruiu esses três universos, que foi parar no vazio. Algum soldado da VT ou o Deadpool vai acabar descobrindo isso. E é isso que vai fazer o Deadpool se revoltar contra os soldados da VT. Mentiram para ele. Mentiram para ele. Muito provavelmente, a missão era, ajude a gente a derrotar essa vilã e aí o seu universo será salvo. Só que não, já foi destruído. O Paradox mentiu para o Deadpool. E assim o Deadpool vai se revoltar contra os soldados da VT e tentar matá-los. Nessa batalha gigantesca, ele acaba saindo matando geral. E é isso, no meio dessa luta contra os soldados da VT, que tem os seus bastões de poda, que vai fazer o Deadpool ir parar no vazio. E assim encontrar o Wolverine que ele tanto queria. O Wolverine com o traje amarelo interpretado pelo Hulk e Jackman. Isso vai levar ao Deadpool trair a VT, o objetivo da VT e como ele vai encontrar o Wolverine perfeito depois de toda essa missão junto com a VT. No fim de tudo, vai ter que resolver todo o problema que a VT já queria que ele resolvesse de uma forma ou de outra. Só que aí ele vai estar com o seu melhor amigo. A pessoa que ele sempre sonhou em estar desde o seu primeiro filme. Eu não posso contar, mas rima com o Wolverine. Vai dizer que essa teoria aqui não faz sentido. Cara, na minha cabeça faz um sentido absurdo. Agora, se vai acontecer ou não, não dá pra saber. Obviamente que isso aqui, cara, é uma teoria com base no que eu tenho de conhecimento do universo Marvel, com outros filmes e também com o trailer do Deadpool. Vou precisar ter mais informações pra saber o que vai acontecer com mais segurança mesmo. No fim de tudo, é só uma teoria. Eu quero saber o que vocês acham disso aqui. Falem aí embaixo nos comentários. Até o próximo vídeo e... Tchic-tchicá!